que nós gostamos dos nossos cães, isso daí é um fato. Agora, será que eles gostam da gente? E o quanto eles gostam da gente é possível de ser verificado na prática? A resposta é sim, e nesse vídeo eu vou te ensinar como que pela linguagem corporal do seu cão, ele está demonstrando para você o quanto ele gosta de você e daquele momento. E isso é importantíssimo pelo seguinte motivo, se você não souber exatamente onde olhar no cão, e não é aqui, apesar de que parece que eles estão sorrindo, eles não sorrirem, não pela boca, você vai conseguir melhorar ainda mais a qualidade das interações que você tem com o seu cão. E sem sombra de dúvida nenhuma, isso favorece para vocês terem uma vida tranquila. Quando a gente fala em linguagem corporal canina, a gente está falando em analisar o corpo do cão. O corpo do cachorro, ele diz muito o tempo todo. Eu gosto de definir assim, ele nada mais é do que cauda, orelha, boca e resto. Qualquer coisa que vá acontecer, você vai analisar primeiro cauda, depois orelha, depois boca, e aí você analisa postura, som, o jeito que o cachorro faz, o jeito que ele interage. Quer ver só um exemplo? Vamos começar pela boca, que é o mais simples. A boca vai significar basicamente se o cachorro está relaxado ou não. Se ele fechou a boca, é porque ele não está aquecido, é porque o tempo em si está fresco, ele está com frio, ou então porque ele não está relaxado. Se o clima está normal ou se está quente e o cachorro está de boca fechada, possivelmente ele está com algum problema de saúde ou ele está tenso. E aí você vai ver essa tensão em outras situações. Exemplo, o cachorro está observando o outro de longe e ele é reativo. Ele fica com medo ou agressivo. Então ele vai serrar a boca. Por quê? Porque até aquele dali que ele está fazendo, emite som. Então ele fica daquele jeito. Ele fecha a boca e aí você vai ver a calda dele que vai estar rígida para baixo ou rígida para cima e a orelhona vai estar para frente. Agora aqui, o que a boca quer dizer? Ele já deu uma refrescadinha, já aguardou a língua. A gente vai para a orelha, que é a segunda mais fácil. A orelha é basicamente a tensão. É o quão atento o cão está em algo e se quer, se ele está atento ou não. Quando ela está desse jeito aqui, ela está relaxada. Olha lá, ela fica caidinha de lado. Independente da raça do seu cão, a não ser se seja com a orelha cortada, que aí vai ficar o tempo todo para cima, você vai conseguir ver que existem várias posições, mas existem três principais, que é essa dali, que ele joga toda para frente, que o cachorro até franze assim a testa. Estou evitando me mexer muito para ele não mudar a postura e não querer vir interagir comigo. Quero ele assim de boa na dele e de boa na minha te ensinando. Olha lá, orelha para frente, orelha relaxada e orelha lambida, que é essa daqui. Ah, que macio! Vamos aqui, olha. Ela possivelmente não vai ficar ali. Olha lá, ficou lambidinha. Ui, bacaninha! Olha lá, ele mexeu a rabiola, porque ele está imaginando que a gente vai interagir agora. Você passa aqui, ela já vai lá para trás. Tem hora que ela está tão assim de assanhada, que mesmo você puxando para frente, ela trava lá para trás. E eu vou te mostrar como fazer o cachorro ficar mais assanhado. Mas calma, não é do jeito descontrolado, é só para você melhorar a sua relação com o seu cão. Agora a gente precisa falar também sobre a cauda do cachorro, que é a parte mais importante de todas. Ela é emoção. Pense um estado emocional de mais receio e medo, até um estado mediano, relaxado, com um pico de excitação. E aí, em um pico de excitação, tem diferentes tipos. Tem quando o cachorro está contente, que ele fica assim com a cauda, e tem quando ele está super contente, que ele mexe tanto, que ela chega a dar uma vibrada assim. E isso tudo eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Existem vários tipos de interação. Para isso, a gente vai precisar vir para um lugar mais claro. Vem. Ih, é macio. Já vem com ele meio lambida, jogou ele para frente. O que a gente vai fazer? Perceba que o tempo todo ele está se comunicando comigo. Se eu começar a andar um pouquinho devagar aqui, agora está prestando atenção no cheiro. Então não vai prestar atenção aqui em mim. Eu vou mostrar como ele joga agora ele para frente, quando você muda o seu comportamento. Pense aí na sua casa. Começa a andar assim perto do seu cão e muda o seu comportamento do nada, como se você fosse sair correndo, como se você fosse avançar nele. Vai mudando os seus comportamentos para você ver como o cachorro muda. Ele, ah, estou relaxado, se deu com isso, pera lá, o que ele vai fazer? Não, não vai fazer nada. Ele fala com você o tempo todo. Agora, esse daqui é interessante. Ele saiu cheirando, a orelha para cima, já voltou, já relaxou. Ah, não era nada demais esse cheiro. Assim você não precisa nem ir atrás para ver o que era. O cachorro já viu que não era nada demais. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Olha, calda. Ah, bacaninha. Percebe que ela mexe legal, mas mexe devagar? Geralmente você interage com o seu cachorro nesse nível aqui. Ui, é macio. Olha, o tempo todo de olho na calda. Não importa se parece que o cachorro está sorrindo, se ele está gostando, sempre olho em calda primeiro, depois orelha e por último boca. Interação assim dentro de casa, a boca só vai fazer diferença quando o cachorro já estiver agitado e você queira descobrir se ele está com algum problema de saúde ou não. Você quer ver o cachorro te falar que ele está com algum problema, é você assanhar ele muito, você cansar, você vê que era para ele estar cansado, mas ele não fica arfando. Ele fica com a boca serrada daquele jeito ali. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai danar assaiamento nele. Olha a calda. Ui, é macio. Mexe devagarzinho. Vamos para uma bolinha para progredir no nível de assaiamento? É claro, essa progressão que você vai fazer com o seu cão depende do que ele gosta. Eu vou te mostrar aqui hoje com bolinha, com ração e com outro equipamento de mordida, além do próprio carinho, para você ver como que diferentes tipos de interações com cada cão vai gerar um pico de excitação diferente. Olha, a cauda dele já fica balançando só dele ver a bolinha. Olha lá, orelha meio para frente, querendo saber o que eu vou querer. Olha, dei um comando. Agora vai ficar com a orelha para frente. Rapaz, a qualquer momento você vai falar que eu estou liberado. Ele já está assanhado com o trem. A cauda dele já balança. Mas olha, ela balança devagar. Agora eu vou falar para ele pegar. Olha, pega. Vamos analisar como é que ficou a cauda dele com a bolinha. Para você ver que o nível de excitação já vai ser diferente. Olha, está vendo? Ela mexe mais em... Ela dá mais... Vem, 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 vem. Eu quero ele sentado que aí vai ficar difícil para mostrar. Ela mexe com mais vibração, ó. Ela vibra mais quietinha. Deixa eu conseguir focar aqui, ó. Ele está com a bola na boca ainda. Está vendo que ela dá umas vibradas mais devagar? Não é aquela coisa assim, ó. Ela já está mais assim, ó. Ela já vibra mais em si. Bora, bora, bora. De manhã ele fica muito morto porque a gente nunca faz nada. Então já dá a rotina dele ficar largadão assim de manhã. Olha lá, já dá uma balançada maior. Próximo nível de interação. Vamos pegar agora um pouco de ração para levar ele para o faro. Antes de eu sair daqui de dentro com a ração eu já quero te mostrar. Olha como é que fica a cauda. Está vendo? Em nenhum momento quando eu estava passando a mão nele a cauda já ficou balançando tanto daquele jeito. Aí você já tira. O cachorro gosta de comer. Então por que você não está usando os momentos dele comer para ensinar um comando de senta, deito, até mesmo um truquezinho de dar pata, de pular, de rodar. Ensina seu cachorro alguma coisa com a ração se ele gosta de comer. O cachorro está dizendo para você eu gosto mais disso do que do seu carinho. É normal isso. Está tudo bem. É óbvio que eles vão gostar mais. Você também gosta mais de comer do que de ficar fazendo carinho de você. Eu vou jogar a ração aqui. Deita. Vou deixar ele no comando. Ó. Orelhona para frente o tempo todo. Super interessado. Vou espalhar bem essa ração porque a gente vai acompanhar aqui a cauda dele. Ó. Cauda. Vai. Vamos tentar acompanhar essa cauda aqui. Olha ela o tempo todo para cima. Quer ver ela sair ainda mais? Vai ser muito difícil acompanhar essa cauda dessa velocidade. Mas ó. Vou dar uma afastada aqui. Olha quando eu falar com ele. Não. Mas está bacana. Hum. Mexeu mais. Agora olha quando eu encosto. Presta atenção em toda a postura dele. Olha como que ele vai assaiar mais. Não. Mas está bacaninho. Olha como que ele dá umas arrancadas. Ó. Vou mostrar mais daqui. Ó. Está em uma velocidade. Vou deixar ele quieto. Ele cheirando. Orelha para frente o tempo todo. Sinalizando que ele está interessado naquele serviço. cachorro não desgruda da grama em nenhum momento. Fica o tempo todo farejando. Ah. Está bacaninho. Epa. Quer que... Quer que... Quer que... Está macio. Está vendo? Ele... Ele dá uma zé arrancada. O cachorro mostra para você o que ele gosta de fazer. Se você não souber analisar isso e utilizar isso ao seu favor, você não consegue extrair o prazer máximo da sua relação com o seu cão. Aí eu te pergunto. Você ama o seu cão de fato? Legal. Eu também amo o meu cão. Mas o quanto isso é recíproco? O quanto o cachorro gosta também da gente? A resposta está no nível e na quantidade de vezes que essa cauda balança. Se você só trata o seu cachorro com carinho, beleza. Mas será que ele não gostaria de alguma coisa a mais? Aqui eu já te mostrei duas outras interações que o meu cachorro gosta mais do que carinho. Agora eu vou pegar uma coisa que ele gosta ainda mais, que é o mordedor. Por quê? É uma raça treinada para guarda. Uma raça criada para guarda, melhor dizendo. Ou seja, entre correr, farejar, latir e comer, o que ele mais vai gostar é morder. Tem o manguinho, que não é esse. É o que coloca no braço. É uma manga mesmo. Esse daqui se chama pillow. Tem o mordedorzinho que se chama tug. Tem essa daqui que é uma bola que já está toda arrebentada porque o canino dele pegou aqui. Olha, ele já está até querendo latir. Olha o nível de excitação. Esqueci de mostrar o senhor, né? Muito bem lembrado. Rapaz, mostra eu aqui. Tem bolinha com corda. Tudo isso daqui é mordido e cabo de guerra. Eu vou pegar essa daqui, que eu acho que é mais fácil para vocês se improvisarem. Uma bolinha com corda. Você prende uma guia toda arrebentada nela. E bora interagir. Olha a orelha o tempo todo. Percebe como já não fica mais arfando tanto? Já fecha a boca para ficar super atento. Ele está aquecido, mas ele não está nem prestando muito mais atenção nele em si. Ele fica o tempo todo atento. Rapaz, a qualquer momento. Olha a cauda travada. Ele não está assanhada. Ele está em estado máximo de atenção, porque ele quer ouvir a minha liberação. Quando eu falar, pega. Viu como estava a postura dele? Orelha o tempo todo. Agora deixa eu travar aqui para eu te mostrar a cauda. Olha para que bacaninho. não, não é possível, não. Não, não, não. Para que? Não, para que é tão bacana? Ah, lasqueira. Se ele parar quieto, eu vou astra-calda. A lasqueira. Olha lá. Está vendo que nem a ração fez isso daqui? Porque isso pode parecer besteira, mas compara alguém que não tem esse conhecimento com você agora, que já domina isso e vai começar a explorar cada vez mais interações que o seu cachorro gosta. Sem dúvida nenhuma, ele começa a valorizar ainda mais a sua relação e ainda mais se você for treinar ele algum comando, ensinando, utilizando como recompensa essas coisas que ele tem prazer. Isso daqui você não encontra em lugar nenhum. você observando o cachorro assim na prática, mostrando mesmo o caldo, a orelha, é a diferença de cada tipo de interação. Então, se você já curtiu esse vídeo, muito obrigado. Se você não curtiu, você tem essa oportunidade agora, que é totalmente de graça você deixar o like nesse vídeo, apoiar o canal, se inscrever no canal se você não é inscrito. Não se esqueça das lives que acontecem no sábado. Até a próxima, que você tem um dia 100% piniqueira e sabendo analisar seu cachorro. Agora me dá essa porcaria aqui. Não, agora você vai me dar essa aqui. Não, esse daí eu vou começar é meu. É meu esse daí. Não, 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 é meu. Ok. Ah, eu tô ganhando. Por que tanto, sei lá. Já não tô entendendo pra quem é esse evento. E agora eu tô vendo que deve ter certo. E eu vou dar conta é, vou ter sem mais.